Como o papai e a mamãe não sabia como funcionava esse negócio de coelho aqui, se o coelho vence, se o coelho trava, não é igual no Brasil, porque a gente não vê aqueles negócios de ovo no mercado e tal, né? Como a gente não sabia como funcionava, aí o papai e a mamãe preparou uma caça-tesouro pra vocês e a primeira pista tá aqui. Yes! Hora de trocar de roupa. Guarda a roupa, né? Você tem que ir lá trocar de roupa. Tem que fazer o que tá falando. Tem que fazer o que tá falando. Não, vai filmar se você tocando de roupa, né? Não vai filmar. No meu! E aí, acharam a pista? Trocaram de roupa. Olha como tão bonitas. Agora outra pista. Vamos lá, qual que é essa pista? Já escaparam sem? Não. Não? Então, bora escovar os dentes? Sim. Então, vamos lá. E achou a outra pista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achou! Achou? E aí? Qual a sua série favorita? TV Lizão. TV Lizão? TV Lizão. E tá escovando bonita. E você? Quero ver? Tá escovando bonita? Nossa! Olha como meu peito tá brilhando. Quero ver? Nossa! Tá bonita. Tá bom. Vamos lá, vamos lá. Direto pra TV Lizão. Procura, hein? Procura, hein? Aqui, achei! É com amarelo, o saco é com amarelo. Você sabe qual é? Que era. Achou? Sim. Tava atrás daquela almofada ali. Sério? Já fez sua... Seu? Seu... Dever de casa. Não tem que dever de casa, mas vamos lá nas mochilas. Nossa, olha, o coelho fez um estrago aqui, ó. Meu Deus! Meu Deus, Isa! Olha isso aqui, pai! Que isso, doida! Que nóis. Ele deixou o cenoura caída no chão e tomou toda a água que você deixou, filha? Olha isso que tá com a roupa. Nossa, Isadora! Nossa, eu tava com o maconho. Eu acho que ele tava com fome, hein? Olha que estrago que ele fez, gente. Acho que todo mundo esqueceu de comer com ele e ele ficou com fome. Oi, gente! Isso, parabéns! Essa daqui tava escondida. É. Quer soltar? Vamos. Vamos. E aí, e aí? Você precisa ajudar a lavar roupa. Vamos. Vamos. O que que é isso aí? Eu só deixei um ovinho. Eu não deixei isso aí, não. O que que é isso aí? Quem que deixou essa cesta aí? Uau! Peraí. Eu só deixei esse ovinho. Minha surpresa do papai é o ovinho. Olha onde eu ia tomar o café da manhã. Na Disney? Vamos tomar um café da manhã no hotel da Disney? Sim! Vai comer o Whey Fondomix, Isadora? Sim! Vem, esse coelhinho. Eu acho que eu vi. Mas eu já dei que ele deixou apagado. Você viu? E eu amei esse balão. E a mão é de balão? Super colorido. Uau! Eu não vou deixar de estourar até o meu aniversário. Ah, meu Deus. Hoje é a melhor páscoa da minha vida. Ai, meu Deus. Nossa. Eu vou aqui toda páscoa, é isso, né? Eu amei. Olha que lindinho o ovinho. Que lindinho de pintar. É uma caneta de multicores. Uma caneta... Nossa. Sabia que eu tinha essa caneta de multicores quando eu era criança? Sabia que também quando a gente consegue cinco tickets na minha sala também tem? Olha que contorne. Uuuu. Nossa. Olha! Uma é de melancia. Chegamos, galera. Chegamos aonde? Chegamos aonde, turminha? No atavadinho de seco e café do manhã. Café da manhã especial de... Miquel. Páscoa. Miquel. Com a carinha do Miquel, Isa. Sim. Tá animada? Pode. Então chegamos aqui, ó. Já estacionamos o nosso carro ali. Tem cavalo ali! Ih, tem cavalo aqui, será? Tem. Eu vi ali. Onde é que você viu o cavalo? Ali, ali. Vamos atravessar, amor. Ali, papai. Olha, tem cavalos lá mesmo. Será que dá pra andar? Nossa, viu? Esse é o hotel onde ficam os trailers. Ah, esse é o hotel onde ficam os trailers. Olha só os trailers chegando ali. Que grandão. Olha lá os cavalos. Que bonitos. Será que eles dão aula de cavalo? Deixa eu aproximar aqui pra mostrar pra vocês. Será que eles dão aula de cavalo, papai? Aula de cavalo? Sim, pra comandar de cavalo. Ah, pra comandar de cavalo? Sim, pra... Olha o esquilo! Olha ali o esquilinho, gente. Ah, que fofinho. Agora a gente estaciona e tem que pegar o quê? É... Um... Um trem? Um trem? Não. Um ônibus. Tem que pegar aquele ônibus lá pra chegar até o restaurante. E ó, pessoal, ali fica o lugar onde você pega o ônibus pra ir até o restaurante. Que a gente está indo lá pegar. E olha aqui, ó. Tem um monte de cavalo. É um rancho. É um rancho. Olha, tem vários cavalinhos ali, Isa. Olha, que cheio ruim de cocô de cavalo. Você não gostou? Não. E ó, é aqui que a gente pega o ônibus, galera. E ó, galera, ali é o estacionamento dos carrinhos de golfe. Tem um especial ali, ó. Do Star Wars. Olha que legal. Eu amei. Você gostou isso? Eu amei o negócio de Star Wars. É legal, né? A mamãe está tentando descobrir qual ônibus que a gente pega pra ir até lá. Como é que a gente faz pra chegar lá no restaurante, né, mãe? Yes, porque aqui, ó, o mapa é gigante. É bem grande aqui, ó. Pegamos o ônibus, né, Isa? Aí precisa de máscara. O papai está ajeitando pra Isa. Opa! Pegamos o ônibus, né, Lulu? Pra ir pra onde? Pro restaurante. Porque aqui é tudo muito grande, ó. Vou botar lá na frente porque... Do lado, né? Aí, pessoal, descemos do ônibus e, ó, agora a gente vai fazer uma caminhadinha até o restaurante. E olha que bonito o lugar. E aqui acho que eles estão fazendo mais alguma coisa do lado, hein? Será que é mais um restaurante? Olha isso, papai! Meu Deus! Um amiguinho... Sabe quem me deu esse amiguinho aqui? Quem? Foi com a linda Páscoa. Ele deixou uma cesta pra mim que veio com a minha amiguinha Lila. Lilão, ô Lila. Seja bem-vinda à família, Lila. Olha que legal, Isa, esse lugar. Muito legal. Uau! Olha só! E, ó, a gente recomenda que você venha com pelo menos uns 30 minutos antes do horário, né, Juliana? É, eu chegar aqui uns 20 minutos porque tem que pegar o ônibus, tem que entrar o carro, pegar o ônibus e chegar aqui. É bastante coisa rolar. É, uns 20 minutos antes do horário marcado, pra você não perder essa reserva. Que legal. Áreas que a gente nunca tinha explorado antes, né? Hum, já tô sentindo o cheirinho da panqueca do Mickey. Ai, cheiro bom de bacon. Cheiro bom de bacon. Bacon? Cheiro bom de bacon, né? Que bom! E aí, a gente chegou ali, falou que tinha reserva, eles confirmaram os nossos dados, falaram que assim que a mesa tivesse disponível, eles nos chamariam. E olha, já tem umas meninas aqui, no que elas mais gostam, ó, cadeira de balanço. A gente vai ter que arrumar uma cadeira de balanço pra essas meninas lá em casa? Só quanto o povo vier. Né? Aí o vovô vai procurar junto com vocês. O vovô vai sentar e ficar melhor com vocês. Vai ver qual que é boa, qual que não é. Vou explorar aqui um pouco pra ver o que que tem. A gente tem que pegar assim, com uma pra... E nós quatro, uma pro vovô. É. Olha, lá tem um parquinho. Vocês, pra se alguém pode... Olha, ali tem um parquinho, tem umas mesas aqui, ó, pra você sentar, ficar esperando. E olha, só porque as meninas queriam ir no parquinho, né, Isa? Sim. Aí eles chamaram, agora a gente tem que ir. Ai, que chato comer. Vamos nessa. E olha lá, já chamaram, a gente já tá indo. Tem uma menina que tá correndo. Não pode correr na Disney, menina. Pode ser, menina. Você é doida, menina? Olha aqui, olha aqui o afadrinho que tem ali. Olha aqui a mesa. Você tá animada por uma afadrinho aqui? Sim, eu vi uma mesa correndo e é muito bonitinho. Ah, e você? Também tô muito animada, vai comer, vai ser muito gostoso. Vai ser uma family style meal. O que que é um family style meal, pai? Explica. Pera aí que tá achando. Vai. Explica aí como é que é um family style meal. É uma... Vem um monte de coisa e você come tudo que vem. Vem na mesa. Family style é assim, não vem um prato individual pra cada um. Vem um prato e todo mundo come. Todo mundo come daquele prato. Então nós já estamos aqui com os nossos pratinhos pra poder... É, mas eles dão o afo do Mickey, eu quero o afo do Mickey. Não, eles dão o afo do Mickey. Eu quero o da Minnie. Eles dão do pato do Mickey. Meu prato do Donald. Meu prato do Donald. Meu prato do Donald. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu falei que tava com a foto da Disney. Que hoje é a Páscoa. Tá bom pessoal? Squeak, squeak, squeak. Carlinhos aqui, fala papai. Que bom. Gente, a gente tá... A gente tá comendo... É uma Disney legal. O que você tá comendo? Mostra aí o que você tá comendo. É. Nada. Que não chegou a comida aí, né? Vamos comer no banheiro. Vamos ir antes. E aí, o que vocês estão provando aí? Espera aí. Vou mostrar. É um iogurte com frutas, tem frambuesa, blueberry e granola. Bom? Bom. E ó, já veio uma cestinha aqui com umas coisinhas, ó. Nós já detonamos. A gente já comeu metade. Esse tá bem gostoso mesmo. Quentinho. É. É um cinnamon roll com uma caldinha em cima que parece de maple e bem boa. Bem gostoso. E a gente tá esperando as bebidas, né? Eu gostei do croissant. Você gostou do croissant? E era croissant com grãos, né? E é gostoso, né? Gostoso? Porque a gente achou estranha essa manteiga aqui. É uma manteiga meio doce, meio salgada. É, meio estranho. E aí, galera, agora que chegou pra valer, ó. Ovo. Bicol. Um mini waffle com cara do Mickey. E uma linguiça ali que parece um... A Isadora falou que parece um dedo. O peso do cozinheiro que ficou ali, não é isso? Agora faz aí, ó. Põe a sua caldinha no seu mini waffle. Quero ver, hein? Cuidado. Peraí, peraí. Vamos lá. Momento importante. De pouquinho, não faz demais. Que delícia. A cara da animação. Você tá esperando por esse momento, né? A Luísa já foi direto no bacon, né, Lu? Uhum. É, né? Aham. A Luísa já foi direto no bacon. E aí, ó... Fui, ó... Fui. Foca, ó... A Luísa já foi direto no bacon. Fui, ó... Fui. Fui, ó... A gente veio dar uma olhada aqui, tem essa marina e que tem um transporte direto para o Magic Kingdom. E a gente quer dar uma explorada aqui para ver, é tipo uma mini prainha, só que não dá para entrar na praia. É uma mini prainha que não dá para ir na prainha. E olha, o pessoal está esperando ali, para embarcar. E aí, depois de comer, tem um passeio de barco. Aonde que a gente está indo nesse passeio? O Magic Kingdom vai dar um passeio de barco e vai voltar. É, só vai dar um passeio, né, de barco. Só vamos dar um passeio. Hoje em dia tem muita coisa. É, pode ir. E aí, pessoal, descemos do barquinho aqui e agora a gente veio conhecer esse outro hotel. Que hotel que é esse aí? Explica aí. Esse é o outro lado do Fort Widener's. O Fort Widener's tem esse lado que é o resort e do outro lado onde a gente estava é o campground, que é onde ficam os trailers de acampar, né, os RVs. E aí, pessoal. E aí, pessoal. E aí, pessoal. Tchau, tchau. E olha só esse visual que você tem aqui do hotel, gente. Olha aqui, a Viva Selvar é de verdade. Olha ali, ó. Os pássaros, ó. Ah, boa. E tá rolando algum evento ali, hein? É a caça aos ovos, eu acho. E aí, o que você tá fazendo, Isa? Pintando, ó, a casinha. É? E ó, hoje tá rolando um monte de atividade aqui, porque é Páscoa. E as crianças agora estão pintando, ó. Você tá pintando aí, Isa? É? Deixa eu ver como tá ficando. Ai, que linda! Olha, tem aquele jeito assim, ó. A ideia. Eu tô com o dedinho, ó. Legal, hein? E aí, Lu, o que você tá fazendo aí? Isadora. É um de cada cor, Isa. E aí, Lu, o que você ganhou? Sério? Que legal! O que você ganhou? Seis ovinhos? Aí, você leva a caixinha com os ovinhos? Oi, menino! Oh, manzinha! Olha a tartaruga! Sério? Uau, que linda! Olha lá, Luísa, vai fazer a outra atividade. Uou, Luísa! Great job! Uou! Tá logo embaixo, ele tá segurando mais bola. Uou! Perfect! E ela tá pensando o qual que ela vai tirar. Uou! Uau! 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 Meu Deus, é muita coisa! Olha lá, aí você vai ganhar um monte também. Oh, meu Deus! Uau! Obrigada! Obrigada! É pra... Tem que encontrar dois que prestem. Ok! E... Primeiro é o Lu. Vai lá, presta a atenção no portal. Pegou? Uau! E... Uau! 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 E ó, pessoal, pegamos o barquinho aqui, só que não foi direto pro hotel que a gente pediu. Agora, a gente veio dar uma passadinha aqui, ó. E agora, a gente veio dar uma passadinha aqui, ó. Ó, aonde, aonde, aonde? Onde, aonde? Onde, aonde? Ó, fomos obrigados a passar aqui no Magic Kingdom antes, pra daí ir pro nosso... Nosso hotel, o hotel que tá o nosso carro estacionado. E olha, hoje parece que tá bem cheio o parque mesmo, hein? Olha lá, o monorail chegando. Entrada do parque. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque a gente tá sempre tentando descobrir coisas novas pra mostrar pra vocês aqui. E ativa aquele sininho das notificações, porque aí o YouTube te avisa, né? Isso aí, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.